Andando pelo Brasil, e pela misericórdia de Deus fora, você encontra os obreiros engomadinhos, falam bem, gostam de expor os seus currículos, suas carteirinhas de convenções. Pega a tua carteirinha da convenção e teu currículo ministerial, vai no MEC, vê se tu paga meia, pega a tua carteirinha da convenção, vai no cinema com a família, vê se tu paga meia, pega a tua carteirinha da convenção e vai no clube, e vê se tem desconto mensal. Mas pega a tua carteirinha da convenção e vai no presídio, para ver se tu não entra, vai no hospital, para ver se tu não ora, está entendendo o que é evangelho rapaz? Aqui você não entrou para ganhar, aqui nós entramos para perder. Quer ser meu discípulo? Faz uma conta, já vê quanto vai gastar, já vê o que vai ter que deixar, para que no meio do caminho, não volte pensando que era uma carreirinha gospel. Entenda que o evangelho se entra também para perder. Perder aqui, mas ganhar lá. Perder aqui, mas ganhar lá. E aí mais a frente, Paulo expõe o seu nível de maturidade. Tenho fartura? Glória a Deus. Também sei passar necessidade. Aprendi a vir para a igreja de carro, glória a Deus. Mas também já vim de ônibus. Eu sei o que é ter fartura no meu café da manhã. Mas também sei o que é orar pedindo a Deus que trouxe esse pão quando não tinha. Tenho satisfação em conhecer muitos lugares. Mas também já passei em meu corpo a privação da liberdade. Paulo diz, tendo fartura ou necessidade. Não importa. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Seja na necessidade. Ou seja na fartura. Seja na dor. Ou seja na alegria. Seja na solidão. Ou rodeado de amigos. Não importa. A maturidade da fé é essa. Posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Tem alegria em se doar pela obra. Como Epafrodito. Saúde. Como Cristo. Um Getsemane. Um Judas. Um caminho de dores. Um Calvário. Obediente até a morte de cruz. Para ofertar. Para contribuir no ministério. Capítulo 4, versos 19. Aqueles que tem alegria. E se regozijam em dar. Em breve. Em breve. Em breve. O Deus de paz. Suprirá. Todas as vossas necessidades. Em breve. O Deus de paz. Vai suprir. Vai suprir. Vai suprir. Vai suprir. Todas as vossas necessidades. Paulo escreve essa carta. Dez anos depois. De fundar a igreja de Filipenses. Sabemos nós. Que a igreja. É um plano na eternidade. A igreja nunca havia sido revelada. Através de algum profeta. E nem os anjos sabiam. Colossenses 1.26. Vai dizer. Que a igreja. Era um mistério. E esse mistério. Estava escondido. A igreja. Era um plano na eternidade. Mas ela vai ser anunciada. Pela primeira vez. Em uma região. De Cesareia de Filipe. Jesus. Quando entrara nessa região. Ele fez algo. Que ele não costumava fazer. Caminhando somente. Com os doze. No norte da Galileia. Ele faz uma pergunta. O que as pessoas dizem que eu sou? Eu não sei quem foi do colégio apostólico. Mas alguém disse. Os que te viram chorar. Estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Os que te viram pregar. O sermão mais duro. Estão dizendo que o Senhor é João Batista. Os que te viram curar com poder. Estão dizendo que o Senhor é Elias. Jesus então faz a segunda interrogativa. Eu e vós. O que vocês dizem que eu sou. Eu não sei aqui em São Paulo. Ou na sua região. Mas em Campinas. Domingo. Nove horas da manhã. As testemunhas de Jeová. Que tem como fundador. Charles Tense e Russell. Eles vão dizer que Jesus não é Deus. Que Ele é uma criatura. Que foi criada. Em algum tempo da eternidade. Nada mais. Se perguntar. Para os adventistas. Do sétimo dia. Que tem como fundador. Guilherme Miller. Eles vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Se perguntar. Para os mórmons. Que tem como fundador. Joseph Smith. Eles vão dizer que Jesus é um polígamo. Casado com Marta e Maria. Em João. Capítulo de número 2. As bodas de Caná. E o mesmo irmão de Satanás. E filho de Adão. Se você perguntar. Para os muçulmanos. Eles vão dizer que Jesus não é Deus. Ele é só um profeta. Se você perguntar. Para a maior religião. Que cresce em Hollywood. Os budistas. E se dar tagautama. Eles vão dizer que Jesus não é Deus. É só um homem. Que deixou um bom exemplo. De liderança a ser seguido. E nada mais. Se perguntar. Para os kardecistas. Eles vão dizer que Jesus nunca teve um corpo. Somente um espírito elevado. Que no hinduísmo. Alcançou o karma. Mas se nós pudéssemos caminhar. Há dois mil anos atrás. Encontrasse uma mulher em Samaria. Sem um cântaro na mão. Ela iria dizer. Para eles eu não sei. Mas para mim ainda. É aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer. Para mim. Ele é o conselheiro. É o Deus forte. É o Pai da eternidade. É a raiz de Davi. João vai dizer. Para mim. Ele é o Redentor que vive. João Batista vai dizer. Para mim. Ele é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Lázaro em Betânia. Vai dizer. Para mim. Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto. Viverá. Pedro vai dizer. Para mim. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Paulo vai dizer. Para mim. É aquele que foi manifestado em carne. Justificado em espírito. Visto pelos anjos. Crido pelo mundo. Pregado entre nações. E que foi recebido em glória. João vai dizer. Para mim. É aquele com cabelos brancos. Como a neve. Olhos como chamas de fogo. O princípio e o fim. O alfa e o ômega. Aquele que era. Que é. E que há de vir. Mas se perguntar para um assembleano. Essa tarde. Há 111 anos. Nós vamos continuar dizendo. Para nós. Ele ainda é. O que salva. O que cura. O que liberta. Batiza com o Espírito Santo. Cadê os crentes que vão morar no céu? Pois tu és Pedro. E sobre esta pedra. Edificarei a minha igreja. Vou repetir mais uma vez. Sobre esta pedra. Edificarei a minha igreja. A pergunta seria essa. Quem é a pedra? Lembramos que quando Daniel foi levado a Babilônia. Dentro do cativeiro babilônico. Na boca do Nosoro. Ele tem um sonho. E o sonho. Ele não conta o sonho. Ele quer que revele o sonho. E depois interprete o sonho. Arioque. O chefe da guarda. Passaram um pregão em Babilônia. Com o mago. O astrólogo. O adivinho. Que conseguiria interpretar. E revelar o sonho de Nabucodonosor. Daniel. Ele ora três vezes ao dia. Com as anelas abertas. Rumo a Jerusalém. Não glorifique a Deus. Porque ele ora três vezes ao dia. Ele só faz a lição de casa. Todo judeu. Ele ora três vezes ao dia. Os muçulmanos. Rezam cinco. E não me pergunte. Como funciona isso. Eu e você. Paulo disse. Nós. É sem cessar. Enquanto ele está orando. Deus deu a revelação para Daniel. Ele compareceu diante do rei Nabucodonosor. E disseram. Tu sonhaste com uma estátua. A cabeça da estátua é de ouro. O peito e o braço da estátua. É de prata. O ventre e o quadril. É de bronze. As pernas de ferro. E barro. Quatro materiais. Que identificam quatro reinos. O ouro a Babilônia. A pratos medopersas. O bronze e Alexandre o grande. Filho de Filipe o Macedônio. E as pernas de ferro e barro. É Roma. Mas é sobre isso que eu quero falar. Daniel. Ele vê então uma pedra. E quando esta pedra vem. Ela esmiúça a estátua. A estátua se rompe. E cai ao chão. O que Daniel tem na revelação. Que ele está trazendo para nós. Essa tarde. Passa reinos humanos. Passam governantes humanos. Passam tronos humanos. Mas a pedra. Ela é Cristo. Estabelecendo o seu reino eterno. Que subsiste. Eternamente. Paulo escrevendo a igreja de Corinto. Ele vai dizer. Assim como os hebreus. Que deixaram o Egito. Que foram batizados nas águas do mar vermelho. Foram batizados na coluna de fogo. Na nuvem. E eles. Comiam. De um maná que caia todos os dias. Se fosse eu. Eu guardaria o maná de amanhã. Mas Deus disse. Se guardar o de amanhã. Eu faço apodrecer. Porque Deus sabe. Que se você guardar o de amanhã. Amanhã você não me busca. Está ensinando você. A ser dependente dele. Dentro deste deserto. E Jesus gostou da ideia. E disse. O pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Paulo está dizendo. Assim como os hebreus somos nós. Deixamos o Egito. Quando? Quando o sangue do cordeiro. Foi passado nos umbrais. Porque se não tiver sangue do cordeiro. Nós ainda somos escravos. Se não tiver o sangue do cordeiro. Não há libertação. Como houve o sangue do cordeiro. Eu e você aqui esta tarde. Somos libertos. Batizados nas águas do mar vermelho. Batizados com o Espírito Santo. No fogo. No batismo do revestimento de poder. Na coluna de fogo. Mas nós bebemos de uma mesma bebida espiritual. E Paulo diz. Essa bebida espiritual era de uma pedra. E a pedra era Cristo. Sobre esta pedra. Eu vi um glória a Deus ali. Sobre esta pedra. Edificarei a minha igreja. E as portas do Hades. Ou das anças da morte. Não prevalecerão contra ela. A igreja é o plano na eternidade. Anunciada em Cesareia de Filipe. Mas a igreja vai ser comprada. Ela vai nascer na cruz do Calvário. Todos nós somos comprados. A igreja nasce na cruz. A igreja é comprada. Como funciona esta compra? O menino judeu com 13 anos de idade. Passava por uma celebração. Chamada de Bar Mitzvah. Bar Filho Mitzvah Mandamento. Com 13 anos de idade. O menino judeu decorava 613 mandamentos ou preceitos da lei. Após decorar os 613 preceitos e passar pela celebração. Com 20 anos ele já deveria se casar. Quando o pai não arrumava o casamento. Quando o mesmo nascera. O próprio menino deveria ter a casa da moça. Da pretendente. Pedindo em casamento. No bolso ele levava uma quantidade de prata. No outro bolso ele levava um contrato. Ele levava também um suco direto da vide. Ele chegava na porta da casa da pretendente. E batia na porta. Ela abria e diante dos pais ele olhava aos olhos dela e dizia. Quer se casar comigo? Se ela dissesse eu quero. Ele pegava a quantia de prata. O murrá que estava em seu bolso. Colocava na mesa e diria. Tá pago o dote. Tua filha é minha. Assinava o contrato e dava o suco de uva para ela beber. Enquanto ele estava bebendo. Ele era obrigado a fazer uma declaração de amor solenemente. Qual é a declaração? Na casa do meu pai. Eu tenho uma morada e um lugar para te levar. Ele não levava ela naquele momento. Ele ia embora para a casa do pai. Preparar o lugar. Quando ele chegava. Os meninos da sua idade perguntavam. Quando tu vai buscar a moça? Ele sabia. Fui chamado para ir em Salvador. O congresso durava por dez dias. Eu iria pregar em uma sexta-feira. O pastor dissera. Publique nas redes sociais o cartaz do evento. Mas não diga. O dia que você vai pregar. É um costume do bairro Pau de Lima em Salvador. Assim funcionava em Israel. Os meninos perguntavam da sua idade. Quando tu vai buscar a moça? Ele sabia. Mas ele dizia. O dia e a hora ninguém sabe. Só papai. Eu vou explicar melhor. Ele deixou a eternidade. Eis que estou a porta e bato. Você abriu e ele entrou. Ele olhou para você e disse. Quer se casar comigo? Não, não é porque você canta bem. Não é porque você prega bem. Não é porque você se vestiu bem. Quando nós estávamos na cachaça. Na prostituição. No pecado. Ele já estava no altar dizendo. É com ele. É com ele. Isso é a graça de Jesus. É com ele. Quando nós não valíamos nada. Ele estava no altar dizendo. É com ele que eu quero me casar. Quando você disse. Eu quero. Ele não pagou com prata. Ele pagou com sangue. E ele está dizendo. Tu tem um dono. Tu tem um dono. Você não fala mais o que você quer. É o que o teu dono quer. Você não anda mais onde você quer. É onde o teu dono quer. Você não se veste mais como você quer. É como o teu dono quer. Quando você disse sim. Ele dava o suco de uva para a moça beber. Enquanto a moça bebia. Ele fazia uma declaração de amor. Na casa do meu pai. Eu tenho uma morada para te levar. Quando você bebe da ceia. É porque você disse sim. E foi comprado. Então há uma declaração de amor. Essa noite. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. E também em mim. Na casa do meu pai. Eu tenho uma morada. Para te levar. Aleluia. O glória. A igreja é o plano na eternidade. Ela é comprada na cruz. Mas ela vai ser inaugurada em Pentecostes. Após ser anunciada em Cesareia de Filipe. Jesus após a ressurreição. Ficará por um período de 40 dias com os discípulos. E antes de subir a súpita aos céus. Ele disse. Ficar em Jerusalém. Até que do alto. Ninguém recebe do alto. Sem antes entender o que é ficar. Vou repetir. Ninguém pode receber do alto. Se não aprender a ficar. Aonde ele pediu para ficar. Aí vocês vão sair para a Judéia. Para a Samaria. E para os confins da terra. Pasme. Deus tem sempre pessoas.